Especialmente Pra todas elas Fiz esse beat Só pra ver elas descendo 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 No chão na via Na via, na via Na via, no chão na via Na via, na via No chão na via Na via, na via Na via, na via Joga a bunda pra trás 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 Chama o meu nome Pedro Sampaio Vai! Anitta! Especialmente Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás Joga a bunda pra trás